Meu pai amado, gente, que legal. Quem nunca veio num show de stand-up? Geralmente tem essa coisa do... Ah, eu nunca vi, só vi... Quem? Pode levantar a mão, que eu sei vocês. Aqui, mas aqui também nunca veio, nunca... Que legal! Vamos descabaçar um povo hoje. Olha a elegância deste homem. MC Livinho. Direto de... Não, cameraman, pega, mostra a elegância deste homem. Levanta aqui, levanta aqui, levanta, levanta. Olha. Não, e tá aparecendo na live, você que tá em casa ao vivo, ó. MC Livinho, qual o seu nome, patrão? Matheus. Matheus, sem H, porque é rico. É com H? H de homem, né? Não sei. Já não sei de mais nada nessa vida. Você sabe que faz 15 anos que eu faço isso aqui? Eu tenho um programa no SPT, o Salão da Mista. Alguém já viu o Salão da Mista? Pode levantar a mão, porque vai ser sucesso, 15 pessoas. Aí o Rafael Massa falou assim, Alorino, você não quer? Quando o Passaia saiu do tribuna, Passaia foi pra Record, foi a ganhar em dízimo. Ah, tá valendo mais que o dólar, disse que, né? Aí o Rafael falou, Alorino, você não quer apresentar o tribuna? Falei, teu cu. Eu ia poder contar piada, vou ter que lidar com os bandidos, por quê? E outra, quem não é de Curitiba? Quem é de outra região, de outro estado? Quem não... Ó, tem alguns comentários aqui já. Ah, pode falar, diretor. O Claudemir, Claudemir de França, falou, tá mais gordo que essa camiseta. Os caras ficam reparando na gente, né, velho? Sabe o que eu emagreci, Claudemir? Eu tô fazendo academia agora. Mas eu vou naquele horário que o pessoal engana a nós, 10 horas. Tem o pessoal com umas bordinhas de gatupinho. Não, porque o pessoal da meia... O cara que acorda às 6 da manhã, Claudemir, me põe na academia, esse cara tem um tesão por ele mesmo. Que eu não consigo entender. O cara deve olhar no espelho e falar assim, eu me comeria fácil mesmo. Não, e daí o pessoal das 6 da tarde também, até meia-noite, é um pessoal muito grandão. Muito grandão, de 2 metros. O cara fala, aí, irmão. Você fala, tudo bem? Ele, é, mais ou menos. Ele é grandão, mas é coisinha, e o pintinho é pequenininho. Então, Claudemir, deixa eu barrigudinho aqui. O Lucas Esche falou, tô esperando o show em São Paulo e assistindo o melhor do canal, mas tá esperando o show ainda. Tem problema aí, irmão? Não, mas tem gente que... A mãe falou, não discorde de louco. Nunca discorde de louco. Ô, Lucas, o pessoal fala assim, Alorindo, por que você não vai embora pra São Paulo? Você tem que ir embora pra São Paulo. Todos os teus amigos saíram daqui e foram embora pra São Paulo, bombaram. Você tem que ir embora pra São Paulo. Eu falei, ah, não, tem muito morador de rua já. Eu ia ser só mais um. E eu acho que os moradores de rua de São Paulo é meio de propósito. Quer ver, tem paulista da capital aqui que tá perdido aí? Não, sempre tem. Não tem? Tão morando na rua. Não, tô brincando. Eu porque imagino, um cara que nem eu, sai de Curitiba, vai embora pra São Paulo. Arruma um trabalho no centro. Uma casa lá em Itaquera. Sai do trabalho 8 horas da noite. Olha pro viaduto, fala, ah, eu vou dormir aqui mesmo. Tem corote, tem fogueira. Tem amigos. Pra que que eu vou loucar, né, cara? Aqui é quente, lá é o inferno. Aqui é calor. Puta, quantos graus faz lá no... Eu gosto do sotaquezinho dela, que bonitinha. Olha que bonitinha. Quanta? Atenção, vamos direto à previsão do tempo agora. Você que tá em casa, a previsão do tempo, qual o seu nome? Giovana? O nome do jornalista sempre é muito diferente. Pode reparar que todo nome, sobrenome do jornalista é Tramontina. Sobre Giovana? É nome do jornalista. Atenção, estamos com ela em Manaus. Giovana Voltes. Olha, não parece jornalista do Jornal da Noite. Giovana Voltes, atenção, estamos direto aqui. Giovana Voltes tá em Manaus aí. Sai da chuva, sai da chuva. Se esconde aí, Giovana Maltes. Quantos graus em Manaus, Giovana? 38, com sensação térmica de 49. Sai daí, Giovana, vai morrer, hein? Tá grávida, menina, que benção. Quer dizer, espero que esteja, né? Porque eu sou bom de cometer gafes, pelo amor de Deus. Não, mas é verdade. Para você que tá em casa, a menina tá com a barriguinha, tá com a barriguinha da gravidinha, toda aqui, ainda bem. Porque, às vezes, uma vez eu perguntei pra uma mulher, e ela falou, não, não. E como é que eu vou sair dessa? Eu falei, ah, mas o vestido não caiu bem. Ela falou, até o tempo. Que benção, já sabe o sexo? Na verdade, sabe agora, só depois dos 16 anos, né? Até se decidir, ah, eu sou uma couve-flor. Daí você não sabe. Não, né? Você não sabe mais o que, mas é verdade. Hoje em dia, até decidir, ele vai salvar... Qual que é a intenção? A intenção de voto, é pra quê? A intenção de voto, vamos dizer assim, né, Gabriel? Porque hoje em dia, vai saber só... Ah, daqui a pouco eu decidi que é um armário. Eu sou um armário, ah! Olha o Twitter, tá difícil chamar o Twitter de X. E trocou, né? Ele só não se considerava mais um Twitter, ele te cortou o passarinho fora. E tem o que respeitar. Amém ou não amém? Amém! É um culto agora, as meninas, porque elas amem a culta. O Patrick aqui tá perguntando no chat, acho que ele é de fora. Fala, Patrick! Patrick Lisboa, ele perguntou, o povo do sítio cercado, É bonito? Olha, eu vou deixar pra eles responderem, sim ou não? Aí o Rafael Miller aí, pediu pra você mandar um abraço pro tio dele, o tio Oscar. Sobrenome Alho. Tio Oscar Alho. Tal de piazada de quinta série é horrível, né, já? Tem altas piadinhas merda, né, cara? Você sabe... Ai, eu não vou fazer piada de quinta série aqui. Eu era um péssimo aluno da quinta série. Eu era aquele aluno que desenhava um pinto na carteira, sabe? De Rorex, sabe? De corretivo, olha que bosta. Também, eu não sei quem era mais idiota. Eu que desenhava, o cara que falava, ah, eu não vou sentar aqui. Aqui, a neva... Ah, tá louco? A gente é muito besta, né, cara? A gente é muito besta, né, cara? Na quinta série, todo mundo tinha apelido. Meu apelido na escola era mortadela, porque eu comia terra, nasci umas manchas na cara. Pessoal, ei, mortadela! Um dia, a professora falou assim, ei, cala a boca. Parou. Chega. Vocês não estão vendo que mortadela é bullying? Falei, não, professora, a lorina é muito pior, pode deixar. A lorina é complicada. E eu tenho um irmão que é João Gabriel. Você sabia que uma vez, a vez que me confundiram, pode zoar. Eu falei, mãe, por que o João Gabriel chama João Gabriel? Ah, porque foi uma mensagem de Deus. Falei, o meu foi do capeta, então... Preludino. Tá bom, tá bom, não é mesmo? Uma vez eu tava num hotel, que sempre me confundiram com o Setembrino, a Laurir, o Larino, mas nunca pelo nome. Aí uma vez me confundiram com o nome top, lá no hotel. Eu tava em São Paulo, a moça me ligou no interfone, eu pedi um iFood, a moça... Atendi. Você que é o senhor Marco Aurélio? Falei, ala, canha! Não, pela primeira vez me chamam de um nome foda e eu fiquei me sentindo Marco Aurélio. Falei, caralho. Nunca tive um nome foda, daqui a pouco eu era o Marco Aurélio. Aí fiquei olhando no espelho e me sentindo Marco Aurélio. Porque qual o nome combinaria comigo sem ser Alourino? Não, sem zoeira mesmo. Meu amigo aqui do vermelho. Aqui, qual o seu nome? Luciano. Você tem cara de Luciano. Eu olho pra você, produção, olha lá. Luciano. Ô, Luciano, beleza? Não tem cara... Ah, Luciano, não! Não importa a profissão, quer ver? Pode ser padeiro. Ô, Luciano, cadê os pãos? Olha lá, Luciano do pão lá. Ah, isso! Luciano do mecânico, como é que tá a rodinha, Luciano? Não, não! Fala, Luciano, não! Fala! A rodinha deu do carro, caralho! Puta merda, vocês, né? Não dá... Olha que mentalidade. Que nome você acha que combinaria comigo se não fosse Alourino? Fala sério. João Edenil. Gostei. João Edenil. Como é que é uma cara do João Edenil, né? É servente de pedreiro, né? Chama o João Edenil. Chama aí, chama aí. Chama a porra do João Edenil, caralho. João Edenil, senhor. Agora calma. João Edenil. Ele não sabe brincar, cara. Olha você que tá ao vivo em casa aí, ó. Tá tendo um delay de lá pra cá. Você acha que eu tenho cara do quê, Matheus? Eu acho Alexandre meio mongo sempre, já não tô? Pode me chamar Alexandre, vai. É, mim, é. Alexandre não é... Chamar de Xandão é mais mongo ainda, ó. O bolsonarista gosta. Só não mostra o relógio que eles levam também. Cuidado. Você tá fodido com o Bolsonaro, Pia. Olha isso aqui, ó. Levanta aqui, porra. Que maravilha. Adorei, hein. Vira lá. Quanto que é isso aqui, porra? Simbora, porra. Vamos conversar nós dois aqui. Fala com o Cid do lado aí, porra. Demorou, já é. Tá ok? Foda-se. Eu sei quem pode comprar. Eu compro também, eu compro, eu compro. Eu levo, eu levo também. Alô, cara. Todos os dois não valem bosta nenhuma. Pus o Pinça, meu amigo Pinça. Olha o coisa de apelido, né? O Pinça, meu amigo, ele nem votar votou. Nem de gente, nem documento tem. Você que tá em casa, coitado do Pinça, foi soltar a fogueta e virado do ano. Perdeu os dedos, ficou só com a Pinça aqui, ó. Levou uma surra dos dois lados. Fomos ver motocicleta, ele foi dar tchau para os caras, fez zoeira. Eu falei, Pinça. Falei, sai daqui, irmão. Vem aqui, porrada, comendo. Eu tirei o Pinça, sem zoeira. O Pinça, o que eu fiz? Falei, depois eu te explico. Passamos na parada aqui, ele foi cumprimentar. A galera fez a erminha. Sai daqui também, senhor. Falei, Pinça, vinha pra cá, traça. Ele, o que eu fiz? Não faça isso. O que eu faço? Falei, história, mais uma bomba, só dei joinha, tá ótimo. Vocês estão vendo a novela do Tony Ramos? A mãe é viciada. Eu não consigo ver. O Tony Ramos é um cara muito sério, cara. É um cara muito sério. Eu não consigo ver o Tony Ramos fazendo... Imagina o Tony Ramos pegando a novinha, levando para o motel. Essa, essa, essa aqui. Essa aqui é uma coisinha. Isso aqui é um piteuzinho. Olha só. Piteuzinho é muito tio, né? Essa é uma arebaba. Não é? Ai, 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 ai. Eu gosto. Eu tenho um amigo meu que é mudo, imitador. É verdade? Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Não. Quando eu faço essa piada, eu já fiz essa piada. Me chamaram de capacitista. Eu falei, não. Tá errado. Você interpretou mal. Porque eu tô mostrando a capacidade que ele tem. E é verdade. Ele é meu vizinho. E ele mudo, só que limita as pessoas. Ele faz o Raul Gil. Ele faz igual. Mas ele faz. Ele faz igual. Sem zoeira. Ele faz o Luciano Huck. Ele faz o Luciano Huck. Ele faz o Luciano Huck. Nunca subestime o limite de ninguém. O limite tá na cabeça de cada um de vocês. Ele faz o Silvio Santos. Ele canta. Sábado, ele liga o som no talo na casa dele. Vigo, vigo. Como ele aprendeu a cantar. Palmas, senhoras e senhores. E eu tenho piada que eu não faço. Esses tempos, o compadre Washington passou mal no palco. O Maurício já pensa na piadinha, né? Esperei ficar bem pra fazer a piada. Mas imagina, o compadre Washington, você que tá em casa. O compadre Washington passou mal no palco. Mas eu pensei numa piada ruim ainda. Não é piada boa, piada ruim. Mas é boa. É tão ruim que é boa. Porque imagina o compadre Washington chegou no hospital. Acho que ele chega assim, não sei. Não sei como é que ele chega. Não sei como é que ele chega. O compadre Washington tava no palco, de repente, tudo, 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 pá. Dora ordinária. Olha que piada ruim, cara. E boa ao mesmo tempo, né? Foi cagar, pia? Isso aí pra cagar é tirar a corrente, é tirar a neva, é tirar a penteia, a cueca, etc. Tá assistindo nós? Vamos ligar pra ele. Vamos, no final do programa. No final do programa nós vamos ligar pra ele. Qual que é o nome dele? No final, no final nós vamos ligar. Ele tá com a esposa, tá casado, tá com quem? Ele tá só me assistindo lá. Ih, louco. Tá sozinho me assistindo, velho. Com quantas abas abertas do lado, é? Ô, Patrick, você desliga as abas em volta aí. Daqui a pouco chega coisa pra mim. Ai, quer aumentar seu pênis. Fale pra ele. Fecha essas abas aí da... Gente, é que eu posso falar do feio? Porque eu tenho propriedade. Não, mas o feio, eu falo que feio, casem com o feio. Deixem os bonitos que se quebrem o pau. O casamento do feio é o que mais dura, é verdade. Porque pega amor com o tempo, não, mas é verdade. Porque o gostoso é você aproveitar, mas é acostumar. Ah, uma roupa, você passa a mão depois que você se acostuma com ela. Não é verdade? O ser humaninho é a mesma coisa. Você acha que as mulheres amam nós porque nós somos bonitos? Porque ela fala, é isso aí mesmo. Ela vê as amigas dela tudo com os caras gostosos, top, e nós assim, ó. A cueca furada, bem no rabo, o peido. Saí, mas é verdade. A barriga e o umbigo saltado, parece um berne. É, a mulher sofre, cara. Todo mundo, a gente sofre com as feinhas também. Aquela penteio na teta, tá vendo? Parece um queixo de véia, não parece um queixo de véia? Já viram um queixo de véia, como é que é? Um penteieira. Eu não consigo me concentrar conversando com a avó, sem zoeira. A avó com uma penteieira na teta, sem zoeira. No queixo ali, ó. Aí esses dias eu olhei, avó, ai que saudade de você. Eu falei, foda-se. Louco pra puxar o penteinho do queixinho da avó. Porque minha avó, tadinha, minha avó é daquela veinha que fala assim, quando tá chovendo, cubra o espelho da tua casa, porque puxa raio. Aí eu fico sem droga, imaginando dois raios conversando. Um triste, ofuscado, chega o raio feliz. O que aconteceu? Porra, brado. Eu ia cair naquela casa ali. Mas daí a velha, eu brilho o espelho com uma toalha, filha da puta. Lá no balneário que moriu, Batata, assistindo, olha, abraço, Batata, parceiro, o nosso, ele fala, Lorino, você tem que vir aqui. Eu tenho medo de mar, Batata, ainda mais depois do submarino. Não, eu tenho um cagaço, filho. E isso, coisa do submarino, é a coisa mais burra que tem no mundo, né? Olha a vantagem de ser pobre essas horas, né, minha? O pobre nunca que ia se enfiar num uno... Ué? E se enfiar no meio do mar, né, minha? Não, o uno é maior ainda que o submarino. O pai falou, lá teve um que levou até o filho. Se tivesse levado pra zona, não tinha. Olha, eu falei, olha o tipo da cabeça do pai. Ignorância. Ignorante. Tinha afundado em outro lugar. Eu falei, olha a cabeça do pai. Olha a cabeça do pai, louco. O cara desceu pro fundo do mar com controle de videogame. Qual a intenção dele fazer um fatality? Fatality. E fez, né? Na verdade, fez. Qual a maceta? Apertar pra baixo, pra sempre, morre. Tinha um cara que ele queria bater os recordes, né? Ele já foi pro espaço, foi pro mar, só não tinha ido pra fita ainda e... Bateu o recorde dele mesmo. Mas você vê, né, essas coisas, tudo complicado, né? Não, tem piada que não se faz. Mas é sair, pelo amor de Deus, né? O cara dela, ele dá uma beijada pra lá, né, cara? O cara dela, ele dá uma beijada pra lá, né?